Ontem o prazo da entrega da declaração do imposto de renda. Atenção você contribuinte, nós temos até o dia 29 de abril. É, não vai ter como fugir, né? Vai ter que acertar as contas com o Leão. Acompanha na tela. A estimativa da Receita Federal é de que cerca de 340 mil paraibanos irão declarar o imposto de renda. Diego Aquino é contador e explica quem está obrigado a declarar. Se você oferir o renda em 2021 acima de R$ 28.559,70, você está na primeira condição de obrigatoriedade de informar a declaração. Para quem vai enviar a declaração completa, Diego recomenda a contratação de um profissional da contabilidade. Mas a simplificada pode ser bem intuitiva na hora do preenchimento. Baixando sua declaração pré-preenchida facilita, porque, na verdade, você vai apenas conferir as informações que a Receita já terá disponível. Você pode perguntar, ah, como é que a Receita já tem disponível? As empresas são obrigadas a informar para a Receita Federal. Então, muitas vezes, a Receita já tem a informação que é preciso. A gente vai lá apenas colocar e conferir algumas informações. A atenção a todas as informações necessárias pode evitar que o trabalhador caia na malha fina. Este será o primeiro ano que Paulo Lins irá declarar o imposto de renda dele. E já está se preparando para isso. Eu já adiantei tudo. Estou só aguardando liberar mesmo, mais ou menos, até o dia 15. Para, a partir disso, eu conseguir finalizar e já enviar. Dia 29 de abril é o prazo final para o envio da declaração do imposto de renda. E quanto mais cedo este envio for realizado, mais cedo também será o recebimento da restituição do imposto de renda, que começará a ser pago a partir do mês de maio. É, falamos de imposto de renda. Peraí, terminou não. Termina hoje.